A partir de hoje, o Canal Aberto abre espaço para falar sobre as comemorações natalinas no Rio Grande do Sul. A série É Tempo de Natal foi produzida pela TVE e as emissoras parceiras do interior do Estado. Bom, e na reportagem de hoje, nós vamos mostrar como Porto Alegre se ilumina com a proximidade das festas de fim de ano. E também, como os porto-alegrenses vivem o espírito de Natal. Decoração colorida, iluminada, gigante até. No shopping center, tudo convida para a festa. Chama para as compras, é claro, mas também provoca encantamento em crianças e adultos. Se o período que antecede o Natal lota os shoppings, também é verdade que muitos aproveitam o momento para desfrutar com a família. Natal para a gente é reunião, é a união da família, celebrar o Natal todos juntos. O mais importante na vida é a família, né? Para mim, é o meu pequenininho aí, a alegria, é ver a alegria deles, na verdade, né? Traz harmonia, paz, coisas que deveriam inspirar mais nos dias de hoje e, infelizmente, faltam. É alegria, é esperança para as crianças, elas adoram, né? Acho o máximo, tudo de bom. A magia do Natal está por toda a cidade. Até mesmo a linha turismo de Porto Alegre tem um roteiro especial. É o passeio iluminado. O roteiro, ele é basicamente o mesmo do linha turismo, centro histórico de Porto Alegre. Os principais pontos vai ser o gasômetro, naturalmente, né? E depois temos o shopping total, que é uma das principais atrações também. E o moinho de vento, que basicamente é a principal atração do passeio. É possível conhecer a história dos principais pontos turísticos da capital e desfrutar da iluminação especial de Natal. É uma forma diferente de enxergar, é uma forma mais cultural, porque tem explicações de coisas que nós não conhecíamos. Embalado com as músicas natalinas e com toda a iluminação, maravilhoso. A comemoração de Natal, como conhecemos hoje, surgiu mais de 300 anos depois do nascimento de Jesus Cristo. Foi no século III que os cristãos resolveram dar um outro significado para uma festa pagã que já existia. Era o solstício no hemisfério norte. Nós não sabemos se Jesus nasceu dia 25 de dezembro ou não. Isso não nos importa o dia que nasceu. O que importa é que ele nasceu, que ele é o sol que ilumina a nossa vida. Eu acho que todo mundo ganha uma celebração no Natal. Aliás, os anjos, quando apareceram na Gruta de Belém, cantaram assim, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Não disse paz aos cristãos, não. Paz na terra aos homens de boa vontade. Isso é uma festa universal. Oh, o que engraçado é ser rei, o que é ser rei, o que é ser rei. Tingo, mel, tingo, mel, tingo, on the way.